Fala lixeiro, tranquilão? Tranquilão, meu parceiro E aí, deixa eu te perguntar, mano Você não consegue dar carolinha pra nós aí, não? Pra onde, mano? Porra, roubaram minha... Roubaram sua prima, velho Ali, mano, pega essa... Demorou Vou aqui atrás, aqui, vou aqui atrás Aí, caralho Aí sim, daidão Ele nem entendeu, tô ligado Esse cara tá me dando pra onde, cara? Não tem animal aqui atrás, não, desgrama Fica lá na praça, ô Negócio de carro, pô Que isso, daidão? Meu Deus, velho Que burro, cara Que bicho Caralho, mano, mas aí É brincadeira, mano, você queria passar, cara Rapaz, tu é forte, hein? Eita, nós Que moleque mula do caramba, cara Boa, boa, mano Aonde que é, pô? Que eu pego lá o kit lá, mano Pocou o pneu, mano Pocou o pneu Moleque mula do cara Mandar de dar um tapa na nuca dele, velho Olha que ele vai furado Vamos indo, ó Olha o que ele tá fazendo com o patrimônio público, hein? Olha o que ele tá fazendo com o patrimônio público, hein? Vamos ver, pelo menos a gente tá pegando a carolinha aqui de graça, pô Esse é bizonho demais, cara O cara vai consertar o caminhão, o cara vai consertar Sabe qual é a chavinha que compra pra poder coisar o pneu? É, é o power kit, mano Consegue pegar uma banana lá não, velho? Que tu faz sem dinheiro aí Putz, mano Calma aí, deixa eu ver se eu tenho dinheiro aqui, velho 300 mil, pá Vai lá, espera aqui Vai pegar lá? Vou pegar, vou pegar, calma Vai meter o pé, cara Tá doido, moleque mula do carai, velho Tá doido Torou o caminhão Tem, tem, tem rubi, tem rubi Vambora, vambora, vambora Aí, ó, aí, ó Pamela Aí, a Pamela atendeu nós, carai Já? Bom dia Bom dia, tudo bom? Aê, tô tranquila Caralho, mas já chegou Eu tava do lado, velho Aê Cuidado, tem um caminhão O cara doidão Ele tá destruindo tudo aí, ó Tá doidão o cara ali Tá buzindo pra todo mundo O cara tá buzindo pra todo mundo Deve ser a água que o pessoal tá botando na praça aí Deve tá... Ah, certamente Os caras tá buzinando Tá batendo em tudo Impossível o cara vem com esse carro aí, né Esse Gabriel, mano É tu que é o Uber, irmão? Positivo Aí sim, carro sinistro, hein, doidão Hã? Coloca o cinto aí Não, já coloquei o cinto já, pô Segura esse primeiro lugar, né, velho? Lógico Caralho, fi Tem ar-condicionado aí, irmão? Eu gosto de ar-condicionado Tá calor demais aqui em São Paulo, velho Tem não, pô Depois eu vou lá na empresa de táxi Pegar um carrinho emprestado Fazer o serviço melhor aí Tá só pra ir, mano Pô, tá suando aqui, velho Que isso, pô? Ah, mas como é que eu fico? Vou ficar suando agora? Ah, e o problema é teu Ué, ué Já perdeu cinco estrelas já, pô E como é que eu fico pro meu lado? E as estrelas? Você não liga pras estrelas, não? Ah, é Ligar eu não ligo, não, ju Ué, ué Que húbia é tu, cara Que não liga pra estrela? Trabalho é provisório só Ah, provisório Você vai trabalhar do que, então? É, segunda-feira aí Vou tá fazendo recrutamento aí Pro papel MSP Pra onde? Papel MSP MSP, pode Qual que é teu nome? Gabriel Gabriel Gabriel, grande Gabriel Assopra aí, mano Tô suando, velho Já tá pertinho aí Pelo menos você tá Você tá chegando vivo aí Pelo menos, né? Chegou suado Mas pelo menos vivo, né? Não pode Exato Ué, ué Caralho, você ia me matar? O que? O que é? Não, é que temos aí Quebração, pô Ah, pode crer Tu vem na humilde É isso aí, irmão Valeu, irmão Valeu, valeu Tamo junto, tamo junto Valeu, caralho Preciso de botar turbo nele, né? Preciso de botar um turbinho nele Nossa, o bichinho tá bonito, hein, mano Olha isso aqui Olha isso aqui A faca e o carro não tá bonito Esse sapão aqui tá muito bonito, cara Bora deixar ele maneirinho, então Tem que botar um time de São Paulo Olha só Tem Santos E tem um Palmeiras A gente vai botar Corinthians ou São Paulo Tá ligado? Vai dar ruim, eu acho Botar Corinthians ou São Paulo, velho Vai ficar andando o quê? De Corinthians? Então demorou, então Vai ficar andando de Corinthians, cara É isso, caralho Vamos andar de Corinthians hoje Deixa, deixa Eu quero que eles venham na minha direção E falam, vou tirar minha camisa Eu vou lá e tiro De ganhar quatro vezes mais aí Essa conversa que aconteceu agora Porque eu só falei Qualquer coisa que venha na minha cabeça, mano Tá ligado? Aquele cara vai ficar esperando o quê ali, mano? Eu não vou levar nada pra ele Sei nem quem é aquele cara ali, velho Nem era aquele outro que a gente tava conversando, velho Só papo de doido, velho Vamos lá mexer no carro lá, cara Antes que a gente nem tá fazendo nada ainda O outro vai ganhar quatro vezes mais Certeza que ele vai lá no emprego E tentar assinar a carteira três vezes, cara Aí sim Carlinho, hein? Ah, mas não tá no pique, caralho Bravo, bravo Uma vez, Flamengo Tchac, tchac Sempre Flamengo Eu tinha essa coisa do Corinthians falando do Flamengo, pô Ah, nós é todos os times, caralho Não, tá certo Bandeirinha, então, né? É isso, caralho Bandeirinha, nós é bandeirinha Tá certo Aí, doutor A parada é o seguinte, doutor Eu tava querendo colocar o quê, doutor? Na sua prima Eu quero botar Um carro Eu quero deixar ele todo preto O vidro todo preto E um turbo nele Tem como? Agora, pessoal É isso Turbina sua prima aí, caralho Vambora, vambora É nóis, caralho Como é? Como é? Ele meteu essa, né, velho? Não vai falar que sua prima Enguizou aí, não, velho Que? Olha, doutor É, eu acho que enguizou aqui, velho Ah, tá de brincadeira, doutor Deixa, deixa eu resolver Deve ser esse negócio aí Tem que levantar o carro e descer, não? Calma aí, doutor Com guincho ele vai sair Ele vai sair com guincho? Vamos ver, vamos ver Tem que sair na marra, doutor É, tá de boa Eles ficaram usável Tá ligado? Tá de boa, doutor Eu acho que vai dar ruim isso aqui Opa E é melhor o mecânico Não, não, não Olha, o carro tem que andar Tá ligado? Eu só queria trocar o vidro E pintar o carro, meu O carro não sai do lugar, doidão Se eu trocar o motor aí Vai botar o que? A geladeira? Não, não sei O que é isso Como é que tá o golfezão, velho? Olha esse golfe, tio Na moral, na moral Olha isso aqui Que isso, mano? Na moral, velho Olha o interior desse carro, velho Oh, na moral Os cara Os cara vai ficar Vai bater o olho Vai querer roubar Vai bater o olho Vai querer roubar E eu vou passar por cima E eu vou passar por cima De quem tentar roubar Bora Agora eu vou lá naquela comunidade Que falou que ia ter Negócio de pipa Vocês lembram? Ontem Quero ver se vai ter A parada lá hoje Tem que confirmar com eles lá Ih, olha quem tá aqui Meu Deus A véia A véia tá aqui, velho Eu tô com a camisa do Corinthians Nossa senhora A véia tá aqui, cara Ela vai mandar eu tirar a camisa, cara A véia vai mandar eu tirar a camisa, mano Olha lá, olha lá, olha lá Ela tá soltando pipa ainda Nossa senhora, velho E aí, aí, aí Boa tarde, boa tarde Tranquilo? Ô, deixa eu te perguntar aí Eu vim ontem falar que ia ter Uma resposta aí da parada da pipa Rapaz, se é amanhã, menor Amanhã É amanhã? Ah, sim Amanhã que hora, mais ou menos? Tá 8 horas da noite Tá ligado? 8 horas Pode ter limite de pipa Como é que é a situação? Não, até você perder Tá ligado? Se você perder tudo aí Os seus bagulhos Aí Ah, eu vou trazer pipa Vou trazer só duas só Tá ligado? Vai trazer um caminhão de pipa Não, só duas, pô Eu corto todo mundo Tá de boa, caralho Se você vai botar a pipinha aqui Vai ver Se a palmeirense aí Sabe botar a pipa Vamos ver Deixa eu ver Deixa eu ver Vou ver aqui pra trás Vou cortar a palmeirense na mão Tá ligado? Vou cortar a palmeirense na mão Se liga, se liga Vai palmeirense Vai, vai, vai palmeirense Então toma Então toma palmeirense É, então é assim É isso que começa É, mano, é bom mesmo, pô Vou postar em tua amanhã É, irmão Só vou postar Tinha aqui Mas é pipa Eu não sei, tá ligado? Tem que aprender, pô Faz assim, cara Tipo assim Isso aqui não tem estéreo Tá ligado? Olha o cabreço nela Agora, agora, ó Não adianta não Não adianta não Vou cortar na mão Olha lá, olha lá Se der pra parar Nós ia parar Mas não dava pra parar não Amanhã é oito horas Então eu tô colando aí Amanhã é mais cedo, né? Demorou? Valeu, valeu, valeu Boa noite aí Deu nem graça Ele cortou todo mundo, pô E esse sapão tá bonito demais, cara Meu amigo Pô, dá nota pra esse carro aqui, cara Tá muito bonito o carro, véi Tava voado na pista Dentro do golfe e sapão De repente Houve sirene Carro pipoca? É, pipoca, doidão Pipoca Poxa, eu perguntei pra vocês aí, mano Se eu botar uma roupinha maneirinha No trabalho com vocês aí, não, pô Ué, não, pera aí Tô em casa da agência de emprego, irmão Aqui na agência, né, irmão? Pô, pode crer, irmão Só queria trabalhar só, tá ligado, véi? É, a agência de emprego, sim Nossa, Portuga Você vai ter que devolver meu ouro Pra me parar de bater em você, tá ligado, véi? Caralho, Portuga Você vai ter que devolver o ouro, irmão Que vocês pegaram do meu país, hein? Enquanto eu te bater, irmão Na hora que eu ficar te batendo Eu quero ficar ouvindo ouro Ouro, ouro Pô, deve pensar destruir toda a minha casa aí, irmão Daqui a pouco Calma aí, irmão Calma aí O que que é? Você vai querer uma carona Não, mas para aí, doidão Pô, você tá andando igual Calma aí, cara Você vai deixar eu trabalhar contigo? Deixa, deixa Eu sou uma pessoa muito boa Demorou, demorou Vou pegar o trampo lá Pode ir trabalhando na região O que que eu vou te achar, então? Demorou Tomara que o seu caminhão exploda Carola, irmão Opa, eu quero mesmo Pede um Uber Cara, isso é muito errado, cara Isso é muito errado, mano Meu Deus do céu, véi Deixa eu ir lá na minha casa, véi A merda não Quer um conserto aí, irmão? Quer um conserto? Pariu, você tá chamando, mas ninguém veio, mano É um conserto pra tudo, não Calma aí, irmão Nossa, vai salvar, hein É, nós, cara Ai, ai, véi O cara saiu até do caminhão Achando que ia ajudar ele, véi Carma, vai vir potente Vai salvar, é osso, irmão Vou fazer o negócio da minha cabeça até agora, é Vai salvar o cara descendo o caminhão, véi A merda é muito cedo, mano A parada é oito horas, tio Ué, ué Que isso, mano Eu perdi a rodinha, cara Olha isso, mano Não fiz nada, véi Olha aí o que aconteceu, véi Ai, deu de dor demais, mano Eu não fiz nada, cara Nada, nada, véi O karma, véi Ah, não, véi Mano, dá um medo do caralho ficar olhando isso aqui, véi Batizar a linha, deixa eu ver Deixa eu ver até onde que vai Tô batizando Pode que a pipa some, tá ligado Mas ela vai longe, mano Ó, já tá lá na casa do caramba a pipa Ó, 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 ó Mano, tá longe pra caramba, véi A pipinha, ó Vou ver só uma foto É, véi Só uma foto aqui, hein, véi Dá até um medinho ficar olhando aqui Dá pra buscar ela na comunidade, mano Se bobear, véi Olha lá Dá pra lá embaixo, ó Pô, colinha Nossa, pô, colinha, cara Mentiroso o que, cara Vou achar minha pipa, véi Vou achar minha pipa Onde que tá caindo minha pipa? Tá ligado, véi Vai cá em cima do prédio Aqui, achei, 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 achei Aqui, caralho Aí, doidão Pegamos a pipa de volta, fi Caralho, eu tava lá na casa do caramba Caiu aqui, ó Aí sim, fi Carregar mais Carregar mais Tá bem no ar lá, tá ligado? Vou deixar bem no alto, mano Bem no alto, tá ligado? Pronto Tá lá na casa do caralho, tio Agora me arrasou essa pipa, hein Vambora, vambora Atenção é pegar essa vermelhinha aqui já, ó Dá pra cortar as três de uma vez? Ó, aprendem, ó Isso aqui que é o seguinte, ó Como aprender a cortar duas pipas de uma vez, ó Tá vendo os caras lá no fundo, lá, pá Já descarreguei bem Vou descer cortando todo mundo, ó Se liguem, ó Já vai essa daqui já Que tá puxando a minha mão Já vai embora, ó Olha ela indo embora, olha ela indo embora Ó, ó, ó Ó, já tô descendo, já tô descendo Ó, 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 ó Não foi? Agora vai Cortei, cortei, cortei Cortei Não adianta puxar, não Cortei Foi, bora Ó, botar oito quatro Oito quatro, hein Pô, cortou na mão, cara Fica com... Porra Ficou f*** ali, velho Calma É minha É minha É minha É minha É minha É minha Sai fora Aqui tem dona Sai fora, é minha Fica cortando na mão, rapá Nossa Ó, como é que esses caras pegam essa ponte? Mas como assim, cara? Como assim, mano? O cara tá pegando cata Vou dar nem chance não pra essa pipa aqui do lado, tá ligado? Dá nem chance não Vou dar nem chance não Já foi, já foi Nove E essa aqui também vai suspender Eu vou dar na cara dela já, já Ó, 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 ó Nove Nove, dez Dez, já foi dez Já foi dez Vai Vai E esse cara aqui de baixo aqui Tá levantando muito, velho Tá muito já Calma Que isso? Como que não cortou, cara? Salve, trouxa Meu membro pra você Ó, aqui em cima, ó Foi, foi Onze, onze Bota aí, onze Onze barra cinco já E levanta outra Esse aqui já tá levantando Já não vou deixar ele levantar não Vou deixar ele levantar não Vou deixar ele levantar não Não vou deixar ele levantar não Ó, já vou descer no cabreço, hein? Ó, descer no cabreço dele, hein? Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Aí Cortei, cortei hai Cortei, ó, 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 ó no cabrechinho dei, no cabrechinho, no cabrechinho, no cabrechinho, no cabrechinho, anota mais uma, mais uma, vai, 15 barracinhos, ok, vou botar mais um aí, levantou a tua pipa, é o mané, vai quebrar minhas tenhas, vai quebrar minhas tenhas, osso, o que que pega, como é que a gente vai fazer o bagulhinho, a gente vai reunir a rapaziada toda aí, a gente vai fazer um bagulhinho de dupla, tá ligado, você vai pegar e tu vai com o teu adversário, tá ligado, vai ser uma melhor de três, irmão, você vai subir a pipa aí três vezes, tá ligado, quem levar duas, passa pra próxima fase, e assim vai, tá ligado, aí no final lá, irmão, quem ficar com o vitorioso aí, vai levar uma graninha pra casa, tá ligado, demorou, demorou, fechou, quem confia que dá pra gente ganhar esse torneio, quem confia, quem confia, tio, eu acho que a gente consegue ganhar esse torneio, vai recruta, horroroso, vai recruta, lixo, cortou, vai parar o caralho, o cara tá longe, quem quiser abrir uma caixa aí, ó, entra no servidor, bota o cupom Antônio, bateu o desconto na moeda, pegou a moeda e vem aqui, ó, com uma moeda, eu vou tirar o que, olha isso aqui, ó, isso aqui é sorte, tá ligado, olha isso aqui, ó, 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 outro mercedão, cara, eu só ganho carro, velho, só ganho carro, tá ligado, ó, só carrinho, botando cupomzinho lá, tá ligado, pegando a moedinha, é isso, mano, ganha isso, porra, aí cê, lixeira, mais duas, mais duas, hein, é isso, rapaz. Olha a polícia fitando, olha lá, a polícia fitando lá, ó, a polícia fitando lá, eu votei dele, filha, eu votei dele, olha a polícia fitando lá no fundo lá, ó, vai Dodão, iiii... 3, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 1. Cê perdeu as 3 já, Dodão? Ah, não, fiado. E 3 essa, você quer a eterna? 3? Ah, não, fi. É, acontece, acontece. É porque a linha já tava barriada, já, cara. Ei, tá valendo, hein, pai, valendo, hein, pai. Vai lá. Tá valendo, tá valendo, tá valendo, tá valendo Foi, já foi um Já foi, já foi, já foi Vai lá, pode levantar aí Levanta um, um zero já, hein Tá valendo, pode ir, pode ir Olha aí, irmão, fica perto aí não, Luzão 2-0, 2-0 Caraca, mano, passa, passa Nós é sinistro, doidão, nós é sinistro, doidão Nós é sinistro, caralho Passa a dica aí, mano Não tem dica não, doidão, é que é pipeiro, caralho Tu levou pro W lá, irmão, desistiu lá Desistiu? Desistiu, desistiu Você tá muito cagado Tá conseguindo levantar a pipa não, tá ligado Então eu tenho que recolher aqui, né Sim, sim, recolhe, vai descendo aí Tu ganhou também na tua, né, irmão Ganhei, ganhei, ganhei Deixou, então vocês três aqui que estão classificados, tá? Pode crer, pode crer Já é, já é A foto certinha aí dos caras soltando pipa, tio Deve dar, deve dar Caralho A pipa tá massa, fi, a pipa tá massa ali, tá ligado, velho Olha lá, olha lá Olha Olha os caras lá Tem cara tirando foto ali, mano Ah, é do nada, nossa mão aqui, velho Tá pegando marquinha aí, velho Tô, caralho, aproveitar o sol, né, mano Isso aí, pô, aproveita o sol, tem que aproveitar, né Cadê minha cobrinha? Ih, que porra é essa, caralho? Oxi Cadê minha cobrinha? Ô, irmão, tu já foi, pai? Ô, 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 tá doidão, caralho Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal Oxi Puta que pariu, velho Foi mal, foi mal pra você Fechou, fechou Caralho Tamo junto, tamo junto Que boa, tamo junto, porra Pode ficar mais alinhado com ele aí, mas se não quiser ficar muito perto do muro, pode ficar mais pra direita aí, fechou? Ô, 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 Lucas Tá valendo, tá valendo, tá valendo Vai atrás aí, doidão Calma, doidão, traz aí, traz aí, sai de trás aí, doidão Irmão, dá, dá espaço aí, doidão Dá espaço aí, dá espaço aí, dá espaço aí Porra, não tô vendo nada ali, caralho Dá espaço aí, dá espaço aí, irmão, dá espaço aí Calma, calma Foi Aí, uma zero, uma zero, uma zero Ah, já começamos, já começamos, hein Já começamos Tá valendo, tá valendo Dá licença, irmão, chega pra trás aí, por favor Dois zero, dois zero Classificou, classificou Classificou, classificou É dois, é dois que vai? Arranja, classificou, pode recolher a pipa aí Tá fazendo dedo por quê, doidão Ô, ô, essa linha aí, tá, tá, tá Tá, 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 tá Tá, tá com ceró de alguma coisa aí, hein Tá diferente Ceró de nada, pô Que é pipeiro Não, pô, essa linha tá nível Como é que corta cinco de vez no toro? Não, tá errado essa linha aí, hein Pô, essa linha aí tá errada, hein Depende de quem tá no toque da pipa Aí, beleza, pode recolher, irmão Que boa, tá de boa Pode ficar onde tu tava lá de novo, lá, por favor, obrigado, hein Pô, essa linha aí não tá normal, não Tá normal o quê, doidão Acabei de receber essa pipa ali, doidão Esse vai apanhar, eles vão batendo esse recruta, mano Na moral, velho Não, 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 não Tá matando os outros aí, mano Menor, o ponto tá chegando ali Não, só eu não Não, os caras tá chorando, mas a linha tá de boa, pô A linha é a mesma de todo mundo Acabei de receber a pipa aí, tá ligado Vocês tão perdendo a pipa muito fácil aí, a pipa de vocês tá muito patinha Calma aí, pega a visão aí, pra fazer Quem acabou de passar dessa fase aí, fica pra cá, aqui, ó Ah, igual que eu tô vendo o tamanho da unha dessa mina aqui, velho Eu tô olhando a unha só, velho Não tem como concentrar na pipa ali, tá ligado, velho Eu duvido, mano, que alguém tá olhando pipa, mano Não tem ninguém olhando pipa aí, não, velho A pipa tá ligado, velho Bota essa pipa no ar, passa foda Esse recruta aqui tá dando de doido, mano Vai amanhecer, não vai anoitecer, mano Quem morreu 10 horas até pode E os cabanas eles... O que que tem que fazer com a outra, mano? O que que esse cara tá falando, tio? Porra, que demora do caralho, mano Porra Nossa, agora vai ser difícil demais, cara Porra, vai só galista de chores, cara? Porra, puxa essa linha, cara É, mano, tem que falar pros caras, né, mano Aí, vale Valendo, valendo, tá valendo aí, cabelo verde Demorou, demorou Você é corinthiano ou cabelo verde? Bora, cabelo verde, bora cabelo verde Tô torcendo pra ti, bora menor, vai Não atrapalhando, né Que isso, pai, não, calma aí Esse aí foi susto, pô, calma, calma, calma É, não, não valeu, não valeu Valeu, 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 1 a 0, pai A gente cortou? Cortou, 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 cortou Valeu, 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 1 a 0 pro da esquerda aí da praia É, deixa eu me concentrar aqui, que você, pô Se ficar andando aqui, me dá ruim, pai Aí eu olhar pro outro lugar Aí Cortei, 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 cortei Agora faz o seguinte, cabelo verde, desce a tua, tá ligado? Confia, irmão, tô de boa Pode levantar, pode levantar, pode levantar Pô, esse cara não tem como não, cara Tá foda, cara Ou not Opa O cabelo verde vai tomar Opa 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 Cê sabe que cê não mandou não, né? Que destancou ela Como assim, Dudão? Ah, destancou, sozinho Ué, mas... Ué, não sei, fica muito escuro, cara Não dá pra ver direito, mano É, não, vai, cabalota esse rolê aí E aí E aí E aí 2 milhão Carai, 2 milhão? E aí, e aí, e aí Final, final, eu e o cabelo verde aí? Tamo na final, hein Final do torneio Final do torneio Final do torneio Deixa o like, carai O vencedor é o cabelo verde, mano Não tem como Ué, ué, ué Tô com torcida, tô com torcida Valendo, cabelo verde, valendo Demorou Valendo Tá passando, tá passando cigarrão Vai daí, Kai 1 a 0, 1 a 0, hein 1 a 0, 1 a 0, doidão Vai assim, mas é assim Mas é assim Tá pior que chilena Mas é assim Uau, o cara passou Vai botar uma trail, mané Agora simplesmente passou a linha Essa linha é chilena aí, é? Não, a melhor linha é chilena, mano Liberado, liberado aí Demorou Valendo Vamos lá, hein Vai que morre, né André Vamos cortar, hein Melhor de três É... Se o cabelo verde derrubar agora ... É, se o cabelo verde derrubar agora GG, hein GG ρέbuu Uuuu É nóis, cara aí É nóis, cara aí É ali, ó É nóis, doidão É nóis, doidão Parabéns, hein Valeu, valeu, valeu Deixa eu puxar minha pipinha Aqui, vó Você não fez mais com sua obrigação Você pode... Que isso, doidão? Obrigação por quê, mano? Boa, parabéns, irmão. Chegou é pra mim. Pim pra chitar do quê, doidão? Parabéns, pra todo mundo. Boa noite, tá ali. Valeu, valeu. Você é brabo mesmo, hein? Mas é nóis, né, pô? É muito treino, tá ligado? Todos os dias aí, um pouquinho. Esse aí. Vou pegar aqui, ó. Você tá treinando a pipa dele pra subir? Tem que treinar, né, caralho? Aí, irmão, se você colocar a tua impriminação, tá ligado? Vamos juntos, caralho. Tu vai estar recebendo um piquezinho aí de 200 contas. Chega aí. Demorou, irmão. Aí sim, irmão. Aí, o cara vai... É docentes, cara. Acho que ele não deu esse caminho exerente. Dois reais? Caralho. Mas, cara, acho que é melhor eu pegar as pipa. Não, mas a pipa foi exada por nós, tá? Tá na mão. Ele não trouxe a pipa dele, não. Valeu, valeu. Não, quem deu essa pipa aqui foi o cara, pô. O cara que me deu a pipa, tio. É, ele não trouxe a pipa, não. A pipa vermelha, fi. Tá aqui, ó. Mesmo de todo mundo. Valeu, 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 valeu todo mundo aí, irmão. Ficou maneiro aí, ficou maneiro a parada, hein, velho. É, irmão, muito obrigado. Quando tiver mais aí, dá o papo, mano. Ficou maneiro isso aí, velho. Valeu, próxima vez começar de manhã, tá ligado? Exato, exatamente. Essa alegria, essa alegria. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu todo mundo aí. Bom dia, bom dia. Obrigado, hein. Aí, na moral, fi, na moral. Ganhamos o primeiro torneio de pipa aí. Foi legítimo, hein. Eu juro que foi legítimo, hein. Ganhamos o primeiro campeonato de pipa aí, ó. É isso, caralho. Tu viu como é que solta a pipa, né? Tu viu, né? Que isso, cara? Deu aulas. Ah, na moral, ali foi aula, na moral. Que isso, Dedão? Essa parati aí, filho. Um avião? Que isso, cara? Onde é que você aprendeu a empinar pipa assim, cara? Cara, experiência, né, irmão? Tipo assim. Mas é pipeiro, tá ligado? Mas é pipeiro, é outro nível, tá ligado? O tiozinho ali. Não! Vê se ele vem de porrete. Porrete na amunete pra mim. Vê se vem de porrete ali. Vai lá, porque eu tô aqui, tô contando o carro. Vê ali, vem ali, vem ali, vem ali. Quanto que tá o porrete? Não, vai lá, pô. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Namorão, namorão, namorão. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Maneiro, pô. Valeu, pô. Porra, tá dando de doido, caralho. Do meu carro arrombado. Abuse. Porra. O cara sai do meu carro e não quer sair. Nós empurra ele. Aí, caralho. Nós é campeão do torneio de pipa. Não tem mais pipeiro que corta nós aí. E se se somar, 24 barra 5. Tchá, 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 tchá. 24 barra 5. Tchá, 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 tchá. Parado o seguinte, acabei de ganhar o campeonato aí, como vocês viram, né? E agora eu vou voltar pro EB, mano. Peguei nosso carro aqui na garagem. Vamos voltar. Espero que ninguém veja nós aqui. Porque esse carro aqui é aquele carro que ninguém pode viver, né? Vamos retornar pra nossa base. Porque quando eu acordar, já vai ser a continuação do EB lá, tá ligado? Do recrutamento. O pessoal vai se reapresentar. E aí, mano, o chicote vai estralar, mano. O que tem de recruta que vai tomar as chicotadas, tá ligado, filho? Tchá, 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 tchá. Tchá, 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 tchá 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 tch Tchau.